Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes, todos os limites, não está pensando o que você tem, né, só que você merece que eu faça isso, esqueça a minha esposa, esqueça a minha esposa. Quem é que não pode esquecer a esposa dele? Eu vou ficar lendo aqui, eu vou ler um vídeo, depois eu vou mostrar quem é que não pode esquecer a esposa dele, vamos ver aqui, peraí, só um minuto, vamos ver aqui. Um suposto caso extraconjugal no Palácio do Planalto, mexeu com a internet, estou lendo aqui, viu pessoal, quem estaria envolvida é ninguém menos do que, ai, 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 mexeu com a internet. Quem estaria envolvida é ninguém menos do que Michele Bolsonaro, esposa do presidente, no caso extraconjugal, e o ministro Osmar Terra, ou seja, olha o trio, olha a cara do trio aqui, olha a cara do trio aqui, eu estou lendo aqui, embaixo aqui. Vamos ler mais. A primeira dama vem demonstrando certo desconforto no casamento com o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a informação da Istoé, ela chegou, inclusive, a viajar pelo país, com uma terra, o que teria sido o motivo de sua queda. Ok, esqueça a minha esposa. Olha, olha, olha o olhar de Osmar Terra para a esposa de Jair Bolsonaro. Mas aí, o Bolsonaro vem em live e fala para o ministro Alexandre Moraes, esqueça a minha esposa. Vou continuar lendo aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui. Também em julho, a primeira dama e os ministros, em julho, Onyx, Lourisoni e Osmar Terra foram assistir juntos, foram assistir juntos, a sessão de cinema em homenagem aos 50 anos do primeiro pouso do homem à lua. O Osmar Terra era ministro, era ministro dos livros lá da educação, ministro da educação do Jair Bolsonaro. Aí, o que é que acontece? Ele foi pego ali, negociando propina em ouro com outros pastores e prefeitos. O que é que aconteceu? Bolsonaro não demitiu, passou pano, passou pano, passou pano. Mas na hora que descobriu que ele ia para o cinema com a mulher dele e houve ali na internet hashtag Bolsonaro corno do Osmar Terra, aí no outro dia o Osmar Terra foi demitido do cargo. Pessoal, meu nome é Aron, estou fazendo aqui mais um vídeo para o canal, comenta, curte, compartilha, faz um comentário aí, idiota. Faz um comentário, se inscreve no canal aí também, tem que pedir para se inscrever no canal, senão as pessoas não se inscrevem. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha aí. Pessoal, eu vou falar aqui sobre a pesquisa e sobre a apuração das eleições. Pessoal, depois de ficar todo cagado acompanhando aqui a apuração das eleições, em certo momento eu vi ali o Bolsonaro na frente, o que fazia sentido, porque o que fazia sentido, porque começou as apurações vindo ali pelo sul, as primeiras urnas foram abertas pelo sul, depois veio acompanhada ali pelo sudeste. Aí nessas áreas o Bolsonaro nas pesquisas sempre foi forte. ali, a exceção era ali Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o Bolsonaro surpreendeu em São Paulo e Rio de Janeiro ali. Aliás, principalmente São Paulo, que ele sempre vinha atrás, mas ele ultrapassou ali o Lula na margem de erro ali das apurações. Não na margem de erro, né? Na apuração ele ultrapassou o Lula. Só que, depois que chegou ali no Nordeste, parte do Nordeste, Minas Gerais, Tocantins ali, o Lula virou para 48 pontos a 43. As pesquisas apontavam o Lula chegar nessa margem de pontuação, né? De porcentagem, 48%. Agora, a surpresa ficou foi com o Bolsonaro subindo bem acima, bem acima dos 33, 35 a 36 pontos que algumas pesquisas apontavam, né? Que, inclusive, gerou aí pessoas dizendo que a pesquisa errou. Não, na verdade errou. Ela projetou para o lado do Lula um acerto ali de 48%, só que ela não contava com certeza o que houve foi Simone Tevede perdendo pontos, que ela chegava a 5 pontos ali, mais ou menos, né? Ela perdeu o ponto. Provavelmente esse ponto ali foi para o Bolsonaro. Só que o Ciro teve uma queda de 3 pontos, mais ou menos, 3 a 4 pontos, né? Que tinha pesquisa que ele chegava a 7 pontos. Se ele ficou só com 3%, então ele perdeu 4 pontos. Com certeza esses 4 pontos foi para o Bolsonaro. E fora que teve ali o voto, com certeza um voto útil para o Bolsonaro, né? Para o Bolsonaro vencendo no primeiro turno. Porque nas últimas semanas aí, o Bolsonaro, toda entrevista que ele dava, ele chegava a falar, a falar, que ia ganhar no primeiro turno com 60 pontos. Ou seja, se a pesquisa que acertou que ia ter Bolsonaro e Lula no segundo turno, as pesquisas apontavam isso. Bolsonaro e Lula no segundo turno. Se deu isso e as pessoas consideram errado, então tem que considerar que Bolsonaro também errou, né? Que ele apontava 60 pontos, né? Que ele ia ganhar no primeiro turno com 60 pontos. Então, pessoal, isso aí foi para a presidente. Agora, surpresa aí, nenhuma, né? para deputado aí. Tiririca, eleito. Marco Feliciano, eleito. E, entre outros aí, né? Para estadual, quem foi eleito também foi o... foi o Suplicy, né? Então, surpresa nenhuma com o Tiririca vencendo aí, né? Pena que quem não ganhou foi o... o Kid Bengala, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Aqui termina mais um vídeo do canal. Falou! oco? E aí,